Por que que o processo de coaching é um processo que cada vez mais ele atrai as pessoas? Quem aqui é coach e faz sessão? Levanta a mão. O quanto a gente aprende com os nossos coaches? É ou não é? Ao mesmo tempo que você está contribuindo com o desenvolvimento dele, você está crescendo. Eu sempre digo que o processo de coaching é uma via de mão dupla, né? A gente entrega e recebe ao mesmo tempo. Esse processo de aprendizagem, ele acontece, ele acontece cada vez de forma mais intensa. Só que o que acontece dentro desses quatro pontos, os primeiros que nós falamos ontem, é que a gente só vai buscar crescimento e contribuição quando a gente tem pelo menos aqueles outros quatro pontos atendidos. Se a gente não tiver certeza, incerteza, significado e conexão, dificilmente a gente vai buscar crescimento. E o crescimento gera a contribuição. Por isso que os quatro primeiros, a gente simplesmente sobrevive. E nos outros dois, nós estamos de fato o quê? Existindo. Nós estamos de fato vivendo. E além desse ponto do crescimento e contribuição, nós temos o outro que é a autorrealização. A gente só consegue chegar na nossa autorrealização quando a gente entende que a gente está contribuindo e que a gente está crescendo. Lembre-se sempre disso. E todos esses pontos, eles são importantes, mas a gente só vai buscar os dois centrais, crescimento e autorrealização, quando nós já temos os outros quatro atendidos. Então, essa é uma prática muito comum. A gente faz isso naturalmente. E é importante a gente entender o seguinte, como nós falamos ontem. Se alguém esquecer, eu vou relembrar. Agora, nós não escolhemos as necessidades, mas nós podemos escolher os veículos. Os veículos para atender as nossas necessidades, nós podemos escolher. E nós escolhemos. O importante é que no momento dessa escolha, seja feita uma escolha consciente. Que a gente tenha real clareza da decisão que nós estamos tomando, da escolha que nós estamos fazendo, para elevar o nível de realização e de satisfação em cada uma das nossas necessidades. O importante é que nós estamos fazendo,